Olá meus aventureiros, e agora estamos aqui para ver o René da Guarda da Rainha, Paulo Almas e Kevin Almas. Estamos aqui a fazer o rolê por Londres e temos mais de 200 vídeos, não se peço no pé, estamos aqui na estátua. E o René da Guarda é daquele lado, daqui a poucos minutos eles vão sair dali e vão marchar para aquele lado e voltam para a direita. Onde está o Palácio da Rainha, agora já é o do rei, a carinha já faleceu. Então vamos aguardar mais uns minutos e vamos ver. E vamos agora para o metro, estamos a ir para o metro, abrir o nosso chocolatinho quente aqui em Londres. Estão a 5 graus, está bem bom. O nosso chocolatinho quente custou há uns 2,50€, mais de 2,50€. Vamos lá apanhar aqui o nosso comboio, vamos ver o rei. Vamos lá apanhar aqui, vamos lá. Vamos lá apanhar aqui, vamos lá. Vamos lá apanhar aqui, vamos lá. Vamos lá apanhar aqui. Olá meus aventureiros, e hoje estamos aqui para ver o render da guarda da rainha, Paulo Almas e Kevin Almas, estamos aqui a fazer um rolê por Londres, e temos mais de 200 vídeos, e o render da guarda é daquele lado, daqui a poucos minutos eles vão sair dali e vão marchar para aquele lado e voltam para a direita, onde está o palácio da rainha, agora já é o do rei, a rainha já faleceu, então vamos aguardar mais alguns minutos e vamos ver a rendição da guarda, ou seja, saem os guardas que tiveram de serviço e entram com os novos, não sei se repararam mas as pessoas estão todas ali à frente, mas daqui a pouco vai aparecer ali um guarda e vai mandar todos afastarem-se, tem que se afastar por dizer que é o sítio, não podem estar ali, para eles chegarem, vão fazer o caminho para ali, então hoje o objetivo é, nós vamos ficar aqui e vamos seguir o percurso que eles fazem, e vamos para a outra guarnição e vamos ver o outro percurso deles. estes aqui são as casernas, peço que não vai ser desta vez que vamos ver a rendição da guarda, estava o pessoal todo à espera mas hoje não vai haver, apesar de dizer que não é a segunda-feira, mas não vai haver infelizmente, enfim, eles costumam ter aquela polonagem em cima da cabeça, que é de pele de urso que vem do Canadá, do urso preto, não é, e serve para fazer aquela altura que é para manter o respeito, então a guarda devia-se ir por ali, caminharem por aqui e voltam ali à direita. Devia-se voltar, não é, vamos seguir onde fazer este percurso agora, a parte do percurso. Eles ganham por ano cerca de 30, 30, 34, 35, 35 mil euros, ganha a guarda para fazer o seu serviço, aqui para servir a rainha, agora, neste caso agora já é o Rei. Aqui está o parque, vou esperar agora que fico, vou passar para este outro lado agora. Está o pessoal aqui para dar a espera mas parece que não, ninguém vai haver nada. Isto infelizmente não, não vai haver, vamos lá. Aqui muitos asiáticos e outros, gente. Eles trabalham, quer chovo, quer faça neve, é um dos trabalhos mais bem disciplinados aqui da Inglaterra e com mais prestígio. E ali é o Palácio do Rei, ali à frente. Se iram por ali e vinham por aqui, a Guarda Real, para o Palácio da Caserna. Existe outra caserna daquele lado e ir para aquele lado. São duas casernas. Vou fazer rendição, pois vê os outros lá, para cá. Vamos lá continuar a andar. Eles não param, se meterse à frente, eles levam à frente. E dizem Get back from the Cleanse Guard. Chega-se para trás do guarda da rainha. Agora já é do Rei. Esta casa que vemos aqui é Charles, o Príncipe de Wales. A casa está aqui à nossa direita. Já se vê ali uma luzinha. Que é que se passa para ali. Parece a Polícia. Umas luzes. O sol está-se todo à fundo lá daquele lado. Não sei porquê. Parece que vêm cavalos do lado da frente. Ou não, não sei se consegue ver bem. Estão lá muito ao fundo. Qualquer coisa se passa daquele lado lá. Vamos ver. Sim, parece que é guardar cavalo. Vem daquele lado. Não sei se consegue ver daqui. E vem guarda montada. Estão a ver? Vamos ver. Não imaginei a guarda montada que vinha. Sim. Agora... ... ... Vamos lá ver. Vamos lá ver... Aqui a guarda montada. Tem um grano? Tem um grano. Aqui é a minha, não é? Não, não é? Vamos lá. 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 Temos aqui outro, é a mesma coisa este aqui, este é igual, uma mulher, uma pessoa de rama, um leão, chega lá para a frente para te dar uma foto para ti, mete-te aí, está bom aí para cá, uma mais, está bom, e agora eu também para aqui também, cada um dos dois na imagem, vamos lá ver, Vitória, empiliatriz, e aí Obrigado. Obrigado. Vamos para aquele lado. Vamos para aquele lado. Está aqui. Não tem digo, não sou de quem é que está aqui. Está aqui, que é o meu lado, Kevin. Para ir para aqui, para a câmera. Tem que abrir uma foto aos dois. Onde, o do que vai para? Sim. Eu gosto de não trouxe os óculos, porque está a sola, é que graça, é de certeza não é? Não tentei com os óculos, já fizia sola hoje, tanto aqui Alexandre, devemos passar por ali? Não, temos que passar por aquele lado ali, passando por uma porta dourada. Black Taxis, os taxis pretos, aqui de Loders. Malay States. E-Tunes exiled. Mas é um fiquem-nose, o que é? E aí, que é um fiquem-nose. E aí, que é real gols keepes, com a fiquem-nike, na top da parte. E, que é o Romano, que é o gols que é. E, claro, é porque é real gols keepes que tem o gols que tem que ser. A man got about half way to the top before he jumped on by about 30 minutos. Don't recommend it, alright? Don't recommend it. Right, we're going to go crossing over here. Olha aqui, 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 olha aqui. Está tudo bem, olha aqui desta zona. Isto tem muita gente, tem muita gente. Mas a pessoa não está aqui. Vamos continuar, para aquele lado. Estrangeiras em flor. Estão a ver? Estrangeiras em flor. É a época agora delas. As brancas e as rosas. Aqui todos os cisnes e... Olha aqui não há cisnes. É tudo da rainha. Arrei. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Aqui na Ilha Terceira, nas Brasileiras, 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 nas Bras